Música Galera, quando você estiver ali na praia e bater aquela fome, aí você vai vir aqui no xodó de Minas Vou virar a câmera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, olha Olha ali, self-service xodó de Minas E aqui o que acontece? O nome dessa rua aqui é a rua Tamoios e o número é 38 Aqui na minha direita, deixa eu mostrar pra vocês Ali na minha direita, ali está Nilo Peçanha, tá bom? Pegou pra direita, você já está no mar, mas é aqui atrás aqui, bem aqui atrás dos prédios aqui Então é bem pertinho, depois eu vou curtir aquele mar Vamos fazer o seguinte, não sei o que tem lá dentro, vamos dar uma entrada lá Vamos dar uma conferida, pessoal, pra ver o que tem de bom lá Talvez vai ficar um pouco escura a câmera, mas vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que tem de bom aqui Já deu pra ver que a casa é de primeira, pessoal, só pela rampa aqui já deu pra ver Vamos dar uma chegada aqui Tá aí, tá vendo ali? Tá vendo, pessoal? Isso aí Aqui é a parte da salada aqui, olha lá, ó Tá vendo aí? Sal, picão Aí você tem outro tipo aqui, ó, de salgado aqui, ó Bolinho de arroz, bolinho de aipinha ali, ó É muita coisa boa Vendo aqui, pessoal Tem o que você quiser aqui pra você ficar de boa E depois eu vou curtir aquele mar Agora o detalhe aqui é o seguinte, ó Aí você vai pesar aqui, certo? É aquilo, aí você tem ali, ó E o valor tá ali, a sobremesa, nove reais, tá vendo? Tá vendo como é que os preços estão, uma maravilha? Bom, aí você vai pesar ali, ó Aí tem a parte aqui, fala, meu amigo Tem a parte aqui, ó Nossa amiga daquele capricho na cama Dá pra lá, ó Que maravilha, entendeu, galera? Aí, vamos lá, ó Olha aí, ó Um torresminho aqui, ó Olha o torresminho, ó Aí, você que é menino, ó Adoro torres Regina, isso aqui é pra você, Regina Bananinha, frita de primeiro, aí Bora faltar aquele pizza semolável Aquela carne sopada Carna de porco, olha, galera Muita coisa boa, hein Vão? Viu como é que é o chá do Adivinas? Agora é o seguinte Vamos dar uma volta aqui no salão Vamos ver seu salão Vamos ver seu salão aqui, galera Olha, o detalhe aqui, ó Muito limpinho, galera, ó Olha a cozinha, que maneiro, ó Tá vendo aí, ó Tudo de primeira aí A sobremesa aqui A sobremesa é o quê? Manjá, galera? Esse é o manjá de coco com calda de ameixa Coco com calda de ameixa Aí, ó Coco com calda de ameixa Nove reais, tá vendo aí? Nove reais Tá vendo aí, pessoal? Tá de graça, pessoal Olha aí Tá de graça essa sobremesa, hein Top demais Vamos lá, galera Vou mostrar o salão agora Então, tipo assim Bateu aquela forma Você vem aqui, galera, ó Vamos dar uma corrida aqui no salão rapidinho Um detalhe aqui Tudo limpinho Olha só isso aqui, né, galera Tudo limpinho Tudo de primeira O ambiente Que maneiro aí, ó Ó Ventilador Além do ventilador Tem ar-condicionado Tá vendo aí, ó Você vem aqui tranquilo Mas depois o que você faz Você vai pegar Perdão Você vai pegar aí Vai voltar pra praia feliz da vida Aí, ó Tá vendo aí? E o detalhe Ali na frente Passou aquele prédio ali Já é a principal ali Da Praia do Forte Aí você vem, ó Tá vendo aí, galera? Parabéns ao Xodó De Minas, hein? Top demais Ah, tá gostoso Como é que tá? E a comida? É gostosa? De bom Ótimo Vamos fazer o seguinte Eu pego uma entrevista com a moça aqui Já que ela quis falar O mais importante É o cliente falar Que hora indica pra galera Vim aqui no Xodó de Minas? Muito bom O alimento Muito bom Muito satisfeito E o preço? Tá legal? Ótimo Preço Maravilhoso E vim de Minas pra cá Todo ano eu venho aqui Então tá em casa, né? O Xodó de Minas A senhora veio de Minas Direta Obrigado, amigo Um abraço aí E pode curtir a cidade aí Que você merece Ótimo Tá vendo? Cliente feliz Pô Galera, é top demais Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Então é isso aí, pessoal Então é o seguinte Parabéns aqui ao Xodó de Minas Deixa eu falar com a nossa amiga aqui Deixa que funciona o horário Todos os dias De 11h30 e 15h para as 4h 11h30 e 15h para as 4h Então tá bom Então, pessoal Vem aqui Curtir esse restaurante Eu gostei muito Top demais Obrigado aí Obrigado E até o próximo Tchau Vai com Deus Tá isso aí, galera Vou lá pra praia agora Fica no vídeo Não sai do canal Porque a gente vai ver Como é que tá o mar agora, hein? Ó, aqui a gente tem Muitas lojas aqui também De pequeno Isso tudo Por que eu tô mostrando isso aqui, pessoal? Que é uma ali, ó Olha, o Xodó de Minas Fica aqui, ó Ali, ó Naquela rua ali Eu saí dali Acho que não andei nem 50 metros Já tô aqui, ó Praticamente é o quê? 50 metros do mar também Tá vendo? Aí você tem muitas lojas aqui, pessoal Aqui também vende comida, certo? Então vamos lá Vamos ver o preço aqui, ó Olha aqui, ó Vamos ver aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Prato executivo Arroz, frutas, farofa Vinte reais Vocês estão vendo como é que o preço caiu? Quando fica na baixa temporada, cara Aí o preço dá Apesar que aqui eles costumam vender Um preço melhor mesmo Mais em quanto Tá vendo? Salada, filé de peixe Aí você fica aqui, ó De frente para o mar E fica tranquilo aqui, ó Nomezinha, de patrão, tranquilo Aí se você entrar aqui também pra esquerda Fala, meu amigão E você? E o hang aí é bom mesmo? Fala pra galera aí O hang aqui é da hora, irmão Comidinha mineira O preço tá uma maravilha Tá de graça o preço Pô, tá top demais Chega aí na Drillunch Drillunch, falou, meu amigo É isso aí Fez a propaganda, falou bonito É isso aí A loja é essa aqui Deixa eu focar aqui na loja aqui também Uma focada aqui na loja aqui, ó Olha aí, comida mineira também Tá vendo aqui, galera? Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó É isso aí, galera Os valores estão ali em cima, ali, ó E o valor aqui do meu almoço Tá vendo? Acabou Então é isso aí, meu amigo É isso aí, amor Um abração É isso aí, amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto